Bom, a Cântara, ela é um painel, a Cântara divisão de perna, divisão ou de perna onde eu atuo, é um painel de lares, painel de consumidores aí, painel de domicílios. Então a gente monitora continuamente como os lares compram, como os lares consomem e tudo mais. E esse estudo de Consumers Insights, ele é feito de forma trimestral, então a cada três meses, então tem quatro vezes aí ao ano. Onde a gente avalia, a gente aborda diversos temas que a gente vai conversar ao longo da live aí, então a gente aborda diversos pontos para dar um panorama geral, mas também a gente sempre foca em algum assunto específico, o assunto do momento, o assunto que a gente acha importante levar em consideração. E claramente, o assunto do momento é Covid, impacto do Covid em canais, impacto do Covid no consumo, impacto do Covid em consumo. Então, o último Consumers Insights, o penúltimo do primeiro trimestre, e esse também no segundo trimestre, que saiu na semana passada aí, bem saído do forno aí, ele traz esse impacto aí que Covid trouxe nas pessoas, no consumo, no comportamento de compra, nos canais. Então, o que a gente identificou de forma inicial aí que a gente vai falar ao longo da live aí? A gente identificou a relação entre consumo dentro de casa e o consumo fora de casa. O consumo fora de casa caiu muito. É normal, tudo fechou. Então, é normal que isso aconteça. Então, o consumo dentro do lar, ele dá uma alavancada. E a gente vai explorar um pouco isso. A questão da frequência de compra, a gente vinha aí numa série de aumento de frequência de compra, cada vez mais idas ao PDV. E claro, tudo fechou. As pessoas com receio, a frequência de compra caiu naturalmente. As pessoas foram mais vezes ao ponto de venda. Claro que essa é uma situação que vem se estabilizando pouco a pouco, mês a mês. Os canais. A dinâmica de canais mudou um pouco. A gente vê que os canais de proximidade deram uma alavancada aí. Muito por questão das pessoas querendo segurança, rapidez. Então, buscaram mais canais de proximidade. Foi natural que isso também acontecesse. Novos hábitos de consumo dentro do lar. A gente vê que as pessoas mais dentro do lar, elas inventam novas formas de consumir. Seja mais tempo preparando comidas, seja preparando comidas diferentes, comprando novas categorias. E aí, quando a gente fala de categorias, a gente vê toda uma priorização de determinadas categorias. Naturalmente, também, algumas categorias, algumas cestas, iriam retrair. Outras categorias, outras cestas, iam crescer. Iam crescer. Exatamente. Isso não seria um movimento natural. O ponto é que algumas categorias cresceram muito, outras categorias cresceram um pouco. A gente vê também que uma série de mudanças. Esse cenário de Covid trouxe uma série de mudanças. Algumas mudanças vieram para ficar. Outras mudanças vão perdendo força com o passar do tempo. É natural que isso aconteça. Mas elas vão se manter e outras mudanças vão sumir. Era fazer sentido naquele momento. Isso se aplica a canais de compra, a como a pessoa compra, a forma que a pessoa consome, o que ela compra em termos de categoria, em termos de cesta. Então, eu acho que esse estudo, ele traz todo esse panorama para a gente. Lá em março, era uma situação que a gente, ninguém sabia o futuro. Não dava para prever o futuro e falar o que ia acontecer. Só que, e era um cenário que a gente tinha que observar os próximos capítulos. E foi o que aconteceu agora, nesse último estudo de Consumer Insights. A gente vê uma leve retomada da frequência de compra. Não versus patamares, não nos mesmos patamares versus pré-pandemia. As coisas vão voltando aos poucos. Se vai voltar a mesma frequência de compra pré-pandemia, talvez sim, talvez não. Então, é isso que a gente vê nesse cenário agora de pandemia. Então, a gente vê uma recuperação da frequência de compra. As pessoas aí levando um pouco menos volume, cada ida. Porque frequência de compra e volume por ocasião, eles são opostos. Quanto maior a frequência, menos volume e vice-versa. Então, nessa recuperação aí, a gente vê shopperzinho um pouco mais com frequência no ponto de venda. Levando um pouquinho menos por ocasião. Mas ainda não aos pré-patamares, aos patamares de pré-crise. E é um negócio que a gente vai ter que observar os próximos capítulos para ver se isso volta ou não. A gente teve um pouco aumento de consumo na classe DE. Um fator aí das classes mais baixas. Um fator que acaba contribuindo é que a classe DE foi mais impactada por aquele auxílio emergencial. Então, faz diferença para a classe mais baixa. Então, a gente vê que a classe DE teve até um aumento de consumo em determinado momento. A gente teve até um pico em maio da classe DE. Mas a queda de consumo, mas a queda de gasto impactou. Todo mundo. Todas as classes sociais. O que acontece? A gente acabou... Pouco antes aí eu falei que o consumo no lar aumenta. Então, naturalmente, que categorias mais presentes em lares também vão aumentar. O que é a categoria mais presente em lares? Por exemplo, a gente vê um crescimento de categorias ligado à limpeza no lar. Por quê? Limpeza no lar. A pessoa, na preocupação, ela quer deixar o seu ambiente limpo, desinfectado. Mais tempo em casa, eu também quero um lugar mais limpo, eu quero um lugar mais perfumado. Então, a gente vê que categorias de limpeza do lar cresceram. Era um movimento também esperado. A gente vê também higiene pessoal crescendo. Não estou falando de categorias de beleza. Higiene pessoal. Então, categoria de higiene pessoal, de novo, as pessoas preocupadas com saúde, com bem-estar e tudo mais. Então, naturalmente, categorias também de higiene pessoal crescem. Mas também, num outro panorama, a gente tem categorias de alimentos crescendo muito voltadas para ingredientes. As pessoas mais tempo em casa, cozinhando mais, aproveitando mais esse momento, naturalmente que categorias relacionadas a preparo dentro do lar, categorias de ingredientes, crescem. Então, você vê leite condensado, farinha de trigo, chocolate culinário, creme de leite. Então, você vê todas essas categorias crescendo. Crescendo desde o começo da pandemia e se mantiveram crescendo também. É uma tendência que pode ser que continue. As pessoas, por mais que o comércio reabre, as coisas começam a voltar ao normal, pode ser que muitas pessoas descubram esse momento. Descubram o dom de cozinhar. Exatamente. Exatamente. Então, categorias podem ser que consumam, começam ainda a crescer e crescer cada vez mais. Agora, com relação às marcas, a gente tem aí marcas globais, regionais e locais. Já faz um tempinho que a gente vê marcas locais crescendo, ganhando espaço e tudo mais. Por que isso? A gente vê que marcas locais, elas conseguem transmitir uma maior afinidade com os seus consumidores. Outra questão das marcas também, que a gente vê muito, além das locais, a gente vê marca própria avançando bastante. Marca própria, ela ainda no Brasil é muito pouco desenvolvida, no sentido de ela representa pouco para a FMCD, para o Bens de Consumo Rápido. Ela representa mais ou menos 1% só. E alguns países da Europa, como o Reino Unido, chega a representar 50% já do share. E aqui no Brasil ela é pouco desenvolvida ainda, porque há um preconceito com relação a marcas próprias aqui ainda. É mais barato, pior qualidade. É. Ponto. E não é bem essa a realidade. E o que acontece? Esse momento de pandemia impulsiona marcas locais, mas impulsiona a marca própria também. Porque é mais barato, e as pessoas, enfim, com o bolso apertado precisam economizar. Então vai para a marca própria. Então elas descobrem a marca própria. Se eu comparar aí o year to date, então de janeiro a junho desse ano, veste de janeiro a junho do ano passado, mais de 2 milhões de lares... Explica primeiro rapidamente para quem está assistindo a gente um pouco as diferentes classificações. Reposição, urgência, abastecimento e proximidade. E depois a gente entra em como é que cada uma delas está se comportando, se comportou nesse trimestre aí. Tá bom. Tem quatro, a gente classifica a gente da Cântara. Nós classificamos a missão de conto em quatro. Tem um abastecimento e cada missão quer dizer algo, obviamente. Nós temos as missões maiores e as missões menores. Então nós temos da maior para a menor. Então nós temos a missão de abastecimento. Então é uma missão grande, com muitas categorias, alto ticket. É uma missão onde o shopper ele tende a ir mais planejado. Quando você vai fazer uma compra grande, você já sabe mais ou menos o que você quer comprar, produtos, categorias, quanto você tem para gastar. Eu preciso gastar 300 reais aqui. E é isso que eu vou encaixar. Então é uma compra mais planejada. É uma compra mais planejada, então consequentemente você tem menos, o shopper é menos suscetível a ser influenciado no ponto de venda. Uma compra de planejamento também, as categorias competem entre si. Categorias completamente diferentes. Por exemplo, eu sei que eu tenho que gastar 300 reais na minha compra de abastecimento. Eu preciso encaixar tudo que eu tenho que comprar nos 300 reais, mas eu quero uma cerveja importada que é mais cara. Como é que eu vou encaixar essa cerveja? Eu vou abrir mão do desinfetante. Ou eu vou comprar uma marca mais barata de desinfetante, porque aí eu consigo encaixar a minha cerveja mais cara. Então as categorias completamente diferentes elas competem entre si. Depois nós temos a missão de reposição, que é uma missão menor que de abastecimento, claro, mas é uma missão que já tem um número um pouco menor de categorias, um ticket médio, mais ou menos ali para alto, só que é uma missão onde o shopper está mais aberto a comprar, a gastar. Eu não vou ali contando na conta do lápis quanto eu preciso gastar, eu estou mais aberto. Já busco a minha marca preferida, então já busco um sortimento diferenciado. Por isso que o IP Mercado se destacou tanto nessa compra, porque é o que eu ofereço, um sortimento, marcas diferentes. Lá que eu vou buscar a minha compra preferida, eu não estou preocupado tanto com a economia. Depois eu tenho a missão de proximidade, que é de mais ou menos duas a quatro categorias, um ticket baixo, um ticket médio. Eu preciso de algumas coisas. Não vou me deslocar muito para ir a um canal longe para fazer isso. Eu vou aqui no mercado de bairro mesmo, no mercado de vizinhança, ou na titana. Ali, eu posso até ser que eu vou pagar mais caro, mas são poucas coisas, tudo bem. Eu também estou um pouco preocupado em economizar, eu percebo um pouco mais o preço e tudo mais. E eu tenho a missão de urgência e necessidade específica, que é uma ou duas categorias, são poucos itens. Tá. Porque quando eu quero alguma coisa específica, por exemplo, eu vou, eu estou fazendo aqui, estou dando um jantar com meus amigos em casa, faltou molho. eu vou ali rapidinho e compro molho e acabou. Simples assim. Preciso de alguma coisa rapidinho. Vou e saio rapidinho. Missão de abastecimento, ela perdeu força versus o pico lá em março? Perdeu, naturalmente. Só que shoppers, eles ainda vêm estocando cesta de limpeza, o que é desesperar. Então, eu preciso ter sempre produtos de limpeza na minha casa, quero meu lar seguro, todo mundo saudável, todo mundo bem. Merceria doce, também shoppers vêm se estocando, então, mais ocasiões em casa. Então, mais momentos de indulgência. Então, tem ali os meus doces, vamos dizer assim. Tá. E eu também tenho produtos aí de higiene pessoal. Também segue estocando. Estou preocupado com a minha saúde. Então, eu sigo estocando isso. Na cesta de limpeza, que é a mais comprada em emissões maiores, a gente vê aí a questão de multiuso crescendo em emissões menores. Eu uso com mais frequência, eu preciso com mais frequência. Não é desimportante. Eu preciso comprar com mais frequência, porque eu uso com mais frequência. Legal? Então, você vê que a relação de cestas e emissões, elas mudam bastante. A missão de abastecimento retrai, mas não é para todas as cestas. A missão de reposição, emissões menores, cresce, mas não é para todas as cestas, para todas as categorias. Isso é muito importante. Por que isso é muito importante? Para você definir estratégias de canal. Com o cenário atual, nunca foi tão importante você entender o que o shopper busca em cada canal, o que o shopper busca em cada missão de compra. Então, como é que a minha marca está posicionada em cada missão de compra? E os meus concorrentes? Onde é que eu devo focar? Será que eu devo focar em uma missão de abastecimento, em uma missão de reposição, em uma missão de proximidade? Como é que eu foco? Em alguma região específica? Porque as missões também mudam por região. A gente vê no Nordeste, por exemplo, uma missão de abastecimento muito maior que no Sudeste. Isso muda bastante. Então, o IP Mercado, ele começou a apostar em experiência de compra. A gente vê os varejistas gastando muito dinheiro reformulando toda a questão de IP Mercados. Então, sortimento e experiência de compra é algo que o atacante não consegue oferecer. Então, o IP Mercado começou a... Ele saiu de um papel de limbo, de sem muito saber o que está acontecendo. E aí, ele começou a recuperar esses shoppers. O IP Mercado, ele perdeu muito espaço. Ele começou a recuperar. Pouco a pouco, ele vem recuperando. A gente vê esse crescimento. O e-commerce, enfim, ele vem despontâneo. Isso já faz algum tempinho. Ele vem despontâneo. E essa pandemia ajudou a acelerar o movimento de e-commerce. De novo, a necessidade faz com que shoppers tomem, que as pessoas tomem atitudes diferentes. Então, muitas pessoas que têm curiosidade e-commerce, ok, eu preciso fazer isso agora. Não tem jeito. Então, globalmente, é o canal que mais cresce. Projeções atrás de projeções apontam um crescimento cada vez maior de e-commerce, a importância cada vez maior de e-commerce. Só que no Brasil, ele é pouco desenvolvido ainda. para a FMCD, principalmente. Então, por alguns motivos. Você tem desde questões de entraves, infraestruturas e econômicas, naturalmente, do país. Mas você também tem ainda uma barreira das pessoas aqui. Então, é um canal subdesenvolvido. Ele é muito concentrado em regiões metropolitanas. A gente que está aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, acha que e-commerce é a coisa mais natural do mundo. E não é. O Brasilzão é um país continental. Muitas regiões não são desenvolvidas, não são desenvolvidas economicamente. O e-commerce não faz um bom papel ainda. Mas as pessoas mesmas aqui em regiões desenvolvidas têm certas barreiras com o e-commerce. Barreiras tanto funcionais, como, ah, vai roubar meus dados, segurança de dados, não vou receber o produto, tenho que trocar o produto, eu não vejo o produto. Até barreiras emocionais. Questão de ansiedade, de querer o produto na hora. E também em questão de, porque compra para muitas pessoas é um momento de relaxamento. Ir às compras, ir às lojas. Então, você tem essa... Acontece que essa pandemia veio para ajudar a derrubar essas barreiras. E até saiu uma pesquisa em uma das divisões da Cantor, que das pessoas que compraram no e-commerce agora nesse momento de pandemia, só 8% das pessoas responderam que vão deixar de comprar online depois dessa situação. Então, praticamente, todo mundo vai manter o e-commerce no seu corpo. Muitas mudanças aconteceram, muitas mudanças vão ficar, outras vão perdendo um pouco o ritmo, outras vão sumir. E as pessoas, acho que nesse cenário, necessidades fazem as pessoas tomar atitudes diferentes. Então, acho que esse é o momento de redescobrimento de muitas coisas. E-commerce, marca própria, canais diferentes e por aí vai. republican Sichgel, acabaim private, não se vocêgrina. Toe.